Então, os artigos indefinidos, A e N. A, quando ele vai ser utilizado, quando o substantivo é contado, e esse substantivo iniciando com uma consoante, ou com uma vogal com som de consoante. Não é isso, capital? Está bem? E o N vai preceder aqui um substantivo contável que inicia ali com... Deixa um pouquinho mais baixo, senão vai estar parecendo um helicóptero. Começando com o vogal. Beleza, pessoal. Então, mas assim, se começar com uma consoante e tiver som nudo, como hour, por exemplo, ele também se é utilizado aqui. Aí você também vai utilizar N. Então, beleza, pessoal. Com relação a isso aqui, eu sei que vocês não têm dúvida. Até alguns casos aí vocês já conhecem bem. A questão é quando que você utiliza o artigo definido. O artigo definido, ou você vai utilizar o D, ou você não utiliza. Tudo bem, pessoal? Ou você não utiliza. Então, aí que está onde vai cair na prova de vocês. Está certo? E aqui é onde que tem aqueles casos mais específicos. Beleza, pessoal? Então, a gente tem que saber aonde a gente utiliza e aonde a gente não utiliza. Então, é aqui que o cara vai... Pode ser que ele cobre alguma coisa assim desse tipo aqui. Mas ele vai pegar aqui. É aqui que ele vai pegar. Aqui que o bicho vai pegar. Entendeu? Então, onde é utilizado? Então, vou colocar aqui. Vou colocar os principais casos que eu lembrar. Onde que é utilizado? Utilizado quando? Então, o D. Utilizado. Utilizado. Quando o quê? Primeira regra que se tem é quando você está especificando alguma coisa. Beleza, pessoal? Especificando tal coisa. Especificando determinada coisa. Especificando. Beleza? Por exemplo, tem um carro aqui fora, né? Então, o carro, ele é um carro que foi roubado, por exemplo. Eu quero saber sobre o carro que foi roubado. Um carro específico. É, um carro específico. Um carro que pertence ao catatau, né? Tem vários carros aí na rua, mas tem um carro que pertence ao catatau. Tudo bem? Então, nesse caso, ele está especificando, né? Então, você utiliza esse D. Por exemplo, né? The car that belongs to catatau. Tudo bem? Então, é o primeiro caso em que você utiliza esse D. É o caso mais geral, né? Agora, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui onde não é utilizado. Não. Onde. não é utilizado. Pega esses visualos aqui, porque tem um quiz daqui a pouco, tá? E depois, lá no quiz, vocês vão ter que lembrar. Beleza, pessoal? Então, eu vou lembrando assim, ó. Onde é utilizado, onde que não é utilizado. Beleza? Por exemplo, onde é utilizado? Ele é utilizado, por exemplo, quando você tem Ele é utilizado, por exemplo, em rios. Tudo bem? Nome de rios. River, né? River. Beleza, pessoal? Rio. O nome de um rio. Por exemplo, Amazon River, né? Deny River. Beleza, pessoal? Então, quando é rio, é utilizado. Mas, quando é lago, não é utilizado. Lago não é utilizado. Olha só a diferença, ó. Se for um lake, não é utilizado. Tudo bem? Lake é? Um lago. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, olha a diferença. A diferença é bem pequena, né? O rio é utilizado. Então, o rio Mississippi é The Mississippi, tá? The Mississippi River. The Nile River, né? O rio Nilo. The Amazon River, tá? Mas lake não é utilizado. Tudo bem? Beleza? Lago não é utilizado. Lake Abaeté. Não é, sei lá. Lago Abaeté. É um lago, né? Então, tá. Lake Abaeté. Tudo bem? Não é utilizado, né? The Lake. É lake. Beleza, pessoal? Olha só. Montanhas não são utilizados. Mountains. Não é utilizado. Ou seja, o Monte Everest não é utilizado, tá? É Everest, não é? The Everest. Everest, beleza, pessoal? A Concagua, que é um monte também, né? Não vai o D'an, tudo bem? Não vai. Aqui é vazio. Beleza, pessoal? Sacou? Acontece o seguinte, olha só. Quando representa um conjunto de montanhas, por exemplo, uma cordilheira, né? Uma cordilheira, tá? Aí é utilizado. Beleza? Quando é uma aglomeração de montanhas. Um só não é utilizado. Então, Monte Fuji não é utilizado. Também não é utilizado. Não. Não, 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 não. Mas isso aí... Não, não, não. Não por isso. Não por isso, tá? Você... Não é uma construção humana, entendeu? Quando tem uma e uma construção humana, aí é outra coisa. Está vendo como... Não, mas é porque não é uma... Se você falar assim, a estátua da liberdade, aí é uma construção, foi o humano que construiu, não foi? Agora, o Monte Everest, não. Ele é um acidente geográfico, assim, digamos, né? Tudo bem? Acontece o seguinte, olha. Preste atenção. Quando você tem uma só montanha, uma só, como, por exemplo, o Monte Everest, né, então, não vai, beleza, pessoal? O Monte Fuji não vai, né? A Concagua não vai. Quando é uma aglomeração, por exemplo, o Himalaia é onde fica o Everest, né? Só que lá também fica o K7, né? Fica outras montanhas lá, não é isso? Aí vai, tá bem? Então, por exemplo, os Alpes, né? Os Alpes, de Alpes. Dá para entender? Isso, de antes também, entendeu? De antes. Entendeu? Ou de Alpes. Sacaram aí? Olha que detalhes, né, Alpes? Então, uma montanha só não vai. Por exemplo, o Everest. É muito específico. Por isso que é muito fácil de errar. Entendeu? Beleza? Então, olha só. É, porque uma, né, o Himalaia, né? De Himalaia, por exemplo, entendeu? Ele é uma aglomeração de montanhas. Então, nesse caso, vai o artigo. De. Mas quando é só um, por exemplo, o Everest com cágua. Ou eu diga, Natália, basta dúvida. Professor, eu não entendi, porque no lado que tem utilizando, tem especificando. Mas só que, quando eu falo do Everest, eu estou especificando a montanha. Isso, mas é uma, eu sei, mas o Everest, né, ele, aqui, ó, se você falar sobre o Everest, né, ele não vai, tudo bem? Porque, por ser uma montanha, tá? Por ser uma montanha. Beleza? Ele não vai. A questão dele não ser utilizado é só por isso, por não ser montanha. É. Tá? Mas, se for uma aglomeração de montanhas, né, no caso, uma cordilheira, por exemplo, ele vai, tá? Olha só, em países, não vai, é uma, países, não vai, não vai. No geral, né, na grande maioria, países, cidades, é uma, é, bairros. Tá certo? Continente, não vai. Tem, claro que tem as exceções, né? Aí tem os exceção de países, por exemplo, exceção, né? Exceções, quem são as exceções? É, por exemplo, the USA, né, tudo que tem a ideia de conjunto, ó, aqui é a união, né, United States of America, então, uma união de estados, né? The United Kingdom, também, né, é o Reino Unido, tá vendo? Não tem ideia de, né, é UK, né, UK or United Kingdom, né? The UK or United, the United Kingdom. Oi? Não entendi. Quem? O Japão? Não, no Japão não. Porque, se for ilhas, um conjunto de ilhas pequenas, como é, por exemplo, Filipinas, aí ele vai, tá? The Philippines. Porque Filipinas é um conjunto de ilhas idiotas, né? De Filipinas. Tudo bem? Tudo bem? Ó, The United Arab Emirates, né? OEA, tá certo? Ah, The Bahamas. Pode ser E, né, como é? Como? Não, não. Não, mas você não é um país, é um país? Não, é por São Paulo, tá? Ó, The... O que é que eu tô pensando aqui? Tá, Netherlands, Netherlands, é... Holanda, né? Tudo bem? Então, essas aqui são algumas exceções, tá? Exceções. Oi? Holanda? Porque, na verdade, a Holanda é chamado de Países Baixos, né? Ele é um... Se você entender a Holanda, por exemplo, ele tá até abaixo do nível do mar. Ele é uma região grânia, né? Do mar, né? Entendeu? Então, por exemplo, se derreter a calota dos polos, por exemplo, provavelmente vai inundar toda a região lá da Holanda, por exemplo. Tá bem? É, é uma das que vai ser inundada, né? Aquela região também lá da... Por isso que aquela região ali da Louisiana também é uma região bem complicada. Porque toda vez que você aumenta um pouquinho o nível, ela tem aquela invasão, né? A Louisiana é uma região ali dos Estados Unidos, né? Tá? Enfim. O que é que vai, né? O que não vai, tá certo? Veja só. O que mais vai, o que não vai? Nome de pessoas. É, nome de pessoas não vai, tá? Não vai. Nome de pessoas não vai. Nome de pessoas. Vai de nome sobre nome. Isso. Nome de pessoas não vai. Por exemplo, Marcelo. Nomes próprios, né? Nome próprio. Agora, se for sobrenome, ele vai, tá? Por exemplo, The Simpsons. The Simpsons. The... Uma família poderosa, tá? The Smiths, sei lá. Sei lá. Entendeu? Aí vai. Beleza, pessoal? Outra coisa que vai é os oceanos. Os oceanos vai, ó. Oceanos. Quais são os oceanos, né? The Atlantic. O Pacífico, e aí vai. Beleza, pessoal? Então, ó. Os oceanos vão. Os sobrenomes vão, né? Beleza? Os rios vão. Então, mais lago não vai, montanha não vai, países, cidades, bairros e continentes, na grande maioria não vai, né? Nome de pessoas, assim, tipo Vinícius, vai. Tudo bem? Não vai, não vai. Bacia? Bacia? Não, acho que não. Beleza? Então, se for, se representar uma região, região, ele vai. Tá? Região. Não, não no estado. Estou falando assim, por exemplo, norte, o sul, tá? O nordeste, né? Então, the north or north, por exemplo, tá? The north, or north pole, o polo norte, por exemplo, tá? The north pole, né? The mid-west, tá? Tudo bem? O sudeste, o centro-oeste, entendeu? Tudo isso aí vai. Tudo bem? E Bahia? Oi? E Bahia? Bahia? Não. Bahia entra dentro de estados, né? Tá? E onde mais que não vai, né? Então, tá aqui, ó. Onde vai? Tá, ó. Uma coisa que também não vai, cara. Aqui, ó. Parque. Parque também não vai. Parque. Parque, parque de... Parque, assim, eu não tenho... Tipo, não, 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 não estacionamento. Não estacionamento. Estou falando parque. Ali, qual que é o nome dele? Fala um parque aqui. Parque florestal. É, parque florestal. Fala aí um parque conhecido. Parque da cidade. Isso. É. É. Parque da cidade, né? Aí ele vai aqui com a... E aí ele vai querer saber se você estudou de fato, né? É aqui que o cara vai pegar pra ver se você estudou ou não. É o nome. Oi. Eu tava vendo aqui que no artigo definido, o senhor colocou ali que não é utilizado em lagos. Aí eu vi aqui também nome de montanhas e lagos. No plural usa o artigo definido. É isso ou tá errado? No plural. Plural? É, no plural. Nome de montanhas e lagos. Aí é utilizado o artigo definido. É o coletivo, né? Não, não é o plural. Aí você tá dizendo assim, né? É uma cadeia de montanhas, tá? Por exemplo, aí você utiliza. Eu coloquei aqui, ó. De Ante, de Alta, tá? De Himalaia, né? É um conjunto, é um conjunto de cadeias, entendeu? São montanhas, né? É uma... Aí, sim, você utiliza. Até que eu coloquei aqui, ó. Pra você diferenciar entre montanha e uma cordilheira, né? Uma cordilheira é um conjunto de montanhas. Entendeu? Sacou aí? Entendeu? Saca, hein, professor? Ah, então é exatamente esse tipo de programa que esse cara não pode cobrar, né? Beleza, pessoal? O que mais? Bom, se eu lembrar aí, depois eu vou falando, tá? Vamos lá, então. Agora, beleza. Se a gente já sabe isso aí... Deixa eu fechar aqui rapidinho aqui. É, vamos colocar aqui um pouco, tá? Eu vou salvar isso agora. Não, não, não. Beleza, só vou fechar aqui uma vez aqui. Só pra não dar o pau. Oi? Só pra não dar o pau. Sim. Se eu falar mais algo legal, mas eu sou o exemplo do Lúcia. Mas quando eu pudesse me ajudar, se eu falar mais um lado do Sul, Norte, 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 Norte. Não, você pode falar... mas quando você está se referindo ao sul ao sul de sol você pode colocar sol você pode colocar sol, norte which is então vamos lá, beleza deixa eu só fechar com uma vez aqui ok e agora vamos lá para o nosso twitter a galera tem calma só um minutinho pessoal, está abrindo então vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho vamos lá vamos lá, me responde aí galera a galera que está em casa também vocês estão enxergando aí né olha lá quem quer ser um milionário quer ser um milionário aí então vamos lá quem quer ser um milionário aí quem quer ninguém quer ninguém quer então vamos lá olha só vamos lá, prêmio de 100 reais para quem aceita aí 100 reais dólares, né vamos converter para dólares que vale mais vamos lá welcome to huanchubia milionário ático tá vamos lá ó qual das palavras deve começar com de tá qual dessas aí deve começar com de de qual é pessoal que está em casa oi hã qual é fala aí qual é que vai c d de dado c c é d ou b c c c de casa c de casa c de casa nem c nem b e nem b acho que é a ah é ah é vocês estão prestando atenção que eu falei agora pouco olha só home é uma cidade primeiro vai ou não vai não 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 vai pacific ocean é um oceano vai ou não vai sim cadê Everest Everest é uma montanha vai ou não vai não não vai montanha não vai Macedônia é uma é um país é um país vai ou não vai não tudo bem não bom mas nesse caso não tudo bem então qual que é a alternativa correta aí beijo bola é beijo bola beleza pessoal mas o oceano também não vai qual Oceano vai, Nath Oceano vai, claro Oceano, todos os oceanos Atlânticos, Atlânticos, Atlânticos Que bom, beleza? Montanhas não vai Tudo bem? O continente não vai, né? Presta atenção nessa questão Pode estar correndo Catatau lives in a town center Catatau lives in the town center Catatau lives in the town center Catatau lives in the town center Eu estou dizendo que o Catatau mora no tempo Ele não mora em qualquer lugar Ele mora por cento Estou especificando Então vamos colocar aí Catatau lives in the town center Estou dizendo que vocês estão especificando Que o Catatau mora no centro da cidade No centro da cidade Exatamente Letra C Entendeu? Estou especificando Ele mora no centro da cidade Ele não mora em qualquer lugar Está bem? Eu posso dizer que Catatau lives em Salvador Aí é geral Então não é Livre em Salvador Que é uma cidade Então não é Eu posso dizer até que Catatau lives Em Bahia Mas como eu estou especificando Onde é que ele mora Estou especificando Ele não mora no zona norte Zona leste Zona sura Ele mora no centro da cidade Está bem? Então In the town center Entendeu, pessoal? É a questão de você especificar É a questão de você estar especificando Aí Próxima questão Qual é a correta? Ah, isso é fácil Qual é a incorreta? Incorreta 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 Letra C Incorreta Eu acho que eu letrava A letra é o artigo Qual é? Letra C Letra A A alternativa A Está faltando o D Antes de O D Porque é uma união de estados Então D USA D United Kingdom D UK D Filipinas D Bahamas D Netherlands Então Aqui Aqui a outra O que é o O que é o Superlativo Que superioridade Lembra que o Superlativo Que superioridade Exige o Do Então é O que é o O que é o O catatau É o O O Cara mais rápido do mundo Assim e aí vai quando a palavra é longa você quer se referir a superioridade e a palavra é longa, aí você coloca aquele most, que for superioridade o mais confortável o mais caro então, superativo de superioridade é porque ele é único ele é o único ele é o único ele é o único que vai aparecer na sua prova vai ter uma questão desse tipo aí beleza? então qual que é a correta aí? tá muito bem olha lá, já tem presentinho presentinho, já dá pra comer no McDonald's olha lá, 500 500, 500, 500 olha, qual dessas palavras não começa com G 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 bolsonar eu estou me referindo ao presidente bolsonar não vai o que não vai é o presidente bolsonar se eu falar assim o presidente bolsonar levou uma facada no estômago aí vou colocar presidente bolsonar tudo bem? entendeu? porque o presidente não vai a rainha vai o presidente vai tudo bem? só que você falar assim a rainha Elizabeth aí você vai ficar a rainha Elizabeth aí não vai aí deprive o ministro deprive o ministro entendeu? agora se você está dizendo aí o presidente o Brasil aí você não vai não ele pode ser o presidente o Brasil o Bolsonaro não vai o desse ano vai e o internet também vai o que você não entendeu? eu vou falar assim o presidente o Brasil o sol presidente o Bolsonaro não não o Brasil o Brasil mas ele vai o Brasil tem o presidente né o Brasil tem o presidente também o Brasil tem o presidente beleza? então vamos lá qual que é a alternativa que Bolsonaro é Bolsonaro é Bolsonaro é é Bolsonaro sempre está errado Bolsonaro geralmente ó ó ó qual certeza está correta I get from late professor oi dá pra ver a resposta no lado tá daí né aqui não dá aí não dá aí não dá não mas aqui dá então tá aí ó é qual a sentença que está correta hein Catadão I get from late I get to a home late or aqui duas iguais I get to a home late or I get to the home late mas volta a vez a vez não não essa é alternativa a I get from late próxima questão essa é fácil essa é fácil vai qual o 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 de o o o o A noite o que é? A noite o que é? At the night ou at night? At the night At night Então não é On the light On the left In the north Então tá correto O que que é que tá errado aí Não deveria ser At the night Devia ser at night Tudo bem? At night Próxima questão aí Ah Qual a certeza que tá correto? Ó Lost, né? É aquele lago Tá? O lago né O lago né Ele fica na esporte Então o lago vai ficar aí Não é lost Mas é lei Lago é lei Mas nós chamamos de lost Tá bem? É o lago né Dentizado? Eu acho que a lago 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 Não, eu não vou ter que falar O que é por? Não, tô perguntando Não, não tô falando errado Eu tô perguntando Eu tô perguntando É o lago É o lago Quer dizer que é contágio? Não, não É o lago É o lago É o lago É o lago Tudo bem? Beleza pessoal? É Olha lá Próxima questão Where is Venezuela? Aonde é Venezuela? It is in Asia It is in South America It is in the South America round Need a know Luke The Lord הז brilliant America It is in the South In the pam It is In South America Italia É o continente 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 Vai, vai risco Eu tivesse falando que é só o seú Aí eu sei liga só que eu estou aí no continente continente claro não sem país sem continente está entendeu? então qual que é a relativa correta aí? verde bola em South America tudo bem? porque é continente, o continente não vai é, tá vendo? tô pegando aí ó veja só quando é uma construção humana única construção humana o homem que tem a obra é único então você utiliza bem? a estátua da liberdade é única? é então, a estátua da liberdade a torrente também não é? a torrente está perguntando? ó, onde? eu estou perguntando aí aonde não der aonde deveria ser usado sem? aonde deveria ser usado sem ou sem? fica aí fica aí beijo bola porque sim? sim? é você exatamente você sabe? vai na ali na do lado da do lado da pirâmica ali não tem aquele cartinho então, tem espinho é espinho está certo? é espinho é única também né? é é é única também mas então ó parte não é utilizada não é parte não se utiliza entendeu? pessoal qualquer parte não é parte de estacionamento né? parte então agora 32 mil dólares ó já dá pra comprar um mustangue ó já dá pra comprar um mustangue ó essa daí vocês vão errar qual é a capital da Austrália? Sidney é é é verdade cidade não utiliza só que a capital da Austrália não é a cidade mais conhecida da Austrália não é tudo bem? é entenderam aí né? ó ó ó ó lá ó qual é que tá correta né? ó o que que é? I hate I hate eu não me peço ou eu não posso não sei eu sei mas o que que é mais? a a a no plural ou não é? então como que vai ficar? I hate mais alternativa a vem é é é entendeu? não não mas é camundon goso o que que é? o que é? o que é? o que é? na verdade na verdade o mais é camundongo tá mais camundongo de rato é como ratinhos né? tudo bem? eu entendo é como rato né? mas são camundongo de volta são camundongo o mal e mais tá camundongo tá camundongo tá a gente a gente chama de camundongo não é isso? rato são rato tá eles são mais nojentos você já imagina aquele ratão grande né? parecida a rapazal ó qual que deve ter utilizado sem o dano qual que não deve usar sem? é você faz não é você faz é Hilton é é é é é ou pode ser ou pode ou pode ser né eu acho que ele seria o D-Hilton né na verdade seria Hilton mas tem um caso é Hilton é é é uma rede de hotéis não 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 seria apóstolo é só que aí ele está definindo a ao céu ou o o o o o o o o o é o Pode ser pôs, desmentem garrô, desguarde, desgórdia, desgórdia, tem vários vagais, por exemplo, é igual, tá? Aí, vai, pô, é o que você conhece como Chipre, né? É o país. Entendeu? Então, não vai. Entendeu? Não, pode ser Chipre. Você tem que aparecer chamado Chipre? Sim, sim. Está localizado no Quarentemente, né? É o país Vamos lá, próximo. Vamos lá, ó. 250 mil. Eita! 250 mil dólares. Eita, claro, o pessoal lá já tem a resposta. Ó. Qual é... Qual é a parte que está incorreta nessa frase? Deve ser, ó. The most people go to work by the car. Qual que é a parte que é errada? The most, deveria ser most, ou... To work by the car? Seria by the car? Ou... To work? Deveria ser... Go to the work? Ou... By a car? Só que... Vocês... Olha a música da corrente. Letra A. Né? Não é? The more. É more. É a maioria, né? A maioria. More. 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 É... 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 Dependente, sabe? É... Esse... Moro pode ser utilizado, mas, por exemplo, como tu... The more... I does more. Inove. Mas, aqui, o mostro não vai. Então, a maioria, né? A maioria das pessoas vão ao trabalho de casa. Então, tá aí. Most. Não é the most. Most people. Entendeu essa questão? Próxima questão. Ó. É. 500 mil. O que está incorreto, né? Eles se encontraram no Titanic no Oceano Pacífico. Então, they found Titanic no Oceano Pacífico. O que está faltando ali? O que está se procurando? O que deveria ser? Ele vai faltando. Não, eu não sei. Não, mãe. Não. Quem está errado. O que está correto. Por exemplo, o que é pacífico hoje está errado? Deveria ser pacífico hoje, sem o D? Não. Não, a resposta não é certo. Não, não é certo. Não, não é certo. Então, a não é. Ah, Titanic. Não, também não, né? O D? Mais também? Mais também. O Pacific Ocean? Não, não é? O Pacific Ocean mais também. Então, é C. Mais também. É outro Titanic. Não encontraram em qualquer navio. 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 Não é específico. Não. Olha lá. Próxima questão e última. Um milhão. Valendo aí para vocês. Aí, Catatau. O que que tá recorrecto? Deve ser de sushi or de japonês or de japonês or japonês or japonês or a sushi? e é o japonês quando é é uma nacionalidade não é o brasilia é a linha ou é a finalidade não vai e aí é isso foi a grana então vamos lá galera vou continuar então agora eu acho que tinha fechado de novo tudo bem aí catatau é isso foi a grana eu acho que tinha fechado de novo eu vou lá aqui uns quilos né de present simple tá aquela história né a gente tem que revisar aquilo que vai cair, né? Existem dois tempos verbais que vocês sabem que vai cair na sua prova, que é o present simple e o present contínuo, né? Então, peguei e separei uma série de quiz aí pra vocês, tá? Aqui são um treinozinho, né? Um textinho aí pra... Um questionariozinho aí pra vocês, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se tiverem qualquer dúvida, desse que eu vou falar, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas que ainda tem uma prova também, né? Com certeza, né? Então, vamos nessa, galera. Ó, presente simple. Olha lá. Vai respondendo aí, ó. My brother is favorite TV program every evening. Isso aqui é uma rotina, não é? É uma rotina. Então, my brother é e e em catatau, o que quer ficar aí? Mas e watcher, né? Então, de uma forma geral, né, pessoal? Ah, por exemplo, você sabe que I watch, né? Eu assisto né? TV, né? Eu assisto. Mas quando eu tenho e she is watcher, né? Então, ó, terminou com CH, acrescenta ES, né? Assim como se tivesse terminado com C, com O, não é isso? não é isso, pessoal? Então, existe aquelas tegas, né? Certo? Certo, certo? Aqui, ó. I, né? Eu, in a small apartment, here at the college. Qual que vocês acham que está aí? É correto, hein? Eu moro num apartamento pequeno próximo da faculdade. I I live, né? I live. I live. He live, né? I live. Mas se fosse he, she is. I live. Beleza, pessoal? Se a gente ficar aqui já no quem a gente usa no presente simples, você vai perceber que é uma ação rotineira, né? Como é no primeiro caso ali, toda toda noite, né? Toda noite a gente faz isso. Assiste o TV, né? É igual você chega em casa todo dia a sua irmã está assistindo novela. Pelo menos aquela coisa na rotineira, entendeu? Ou acordar todo dia até perguntar o dia. Beleza? Aqui no caso é uma aqui o presente preciso botar uma ação que ocorre hoje, né? Ela não vai. É uma ação mais longa, né? Mas que ainda ela mora, né? Ela não está no passado, tá? Ela reside nesse apartamento, entendeu? Entendeu? Então é uma ação que começou, mas continua, né? Aqui, ó. ela fala, tudo bem? I speak que she speak. Entendeu? Tem pessoal dúvida aí ou não? Próxima. Catatau? Vai, Catatau. My friend has a sister, but he doesn't have a friend. Não. Já deu opinião, né? É. Veja só. Aqui, ó. Que cria um pouquinho de dúvida, né? Olha só. Na... Ó. Veja só. Na afirmativa... É. Na afirmativa, ó. Aqui que gera um pouquinho de dúvida, tá? Na afirmativa, seria assim, né? Por exemplo, I have... Eu tenho... Tá? Por exemplo, eu tenho um irmão, né? I have a sister. Tá bem? He she is has. É ou não é? É sério ou não? Sim. A ficha. Por exemplo, a ficha, né? A ficha. Você lê essa, pessoal? Só que na interrogativa... Interrogativa, né? Vou colocar a negativa primeiro, né? Geralmente, a gente coloca assim, né? Na negativa, como é que fica, pessoal? Você vai utilizar aquele auxiliar do. Quando é... É... Quando não está na terceira pessoa, né? Ou does. É ou não é? Quando é e, she is. Beleza? Então, I don't ou I I do not, né? Ó. I don't you don't, né? He she is doesn't does not, né? Doesn't. Beleza, pessoal? Então, veja só. Só que aqui, ó. Esse has no caso o aqui, ó. Só vai no infinitivo, tá? Então, I don't have you don't have. He she doesn't have. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, olha só. Todos aqui com have. Have, 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 have. Isso faz no infinitivo, tudo bem? Tudo bem? Porque isso, esse aqui já tá, né? Já tá dando, né? I do he she does. Entendeu? Beleza? É, tá, tá, tá? We don't have. E aí vai. Na interrogativa, né, ó. Na interrogativa, a mesma coisa acontecerá, né, ó. Na interrogativa, a mesma coisa acontecerá, né? Seria qual? Né, ó. Eu tô dizendo assim, é, digamos que eu tenha perdido a memória, né? Então, eu bati minha cabeça, eu vou perguntar assim, ah, é, eu tenho, eu tenho uma irmã, né? Só seria uma discussão, né? Porque ela vai esquecer que eu tenho uma irmã, né? Então, como ficaria aqui a forma interrogativa? Hã? Do I have do I do I have a sister, né? Eu tenho uma irmã, só nessa discussão, né? Porque o cara vai no momento do que ele morre, não, você bateu a cabeça. Mas, ah, então, do you, né? Do you have a sister? Mas, se for he, she, como que vai ficar? Does né? Então, aqui, ó. Does he she or is has or has 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 tudo bem? has a sister, né? E aí vai, ou seja, você só funciona aqui, na afirmativa, né? todas as outras, não. Tudo bem? Isso pra qualquer verbo, né? Tudo bem? Tranquilo aí ou não? Então, aqui, Então, aqui é has, tá certo ou não? Ó, your father a teacher or a policy name, né? Seu pai é um professor ou um policial? Hã? 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 Seu pai é, seu pai, né? Is your father a teacher? Se fosse uma afirmativa, como ficaria? Por exemplo, eu posso dizer que your father is a teacher, não é? Então, aqui, nesse caso, como quer ficar? Is your... Is, né? Is your father. Is your father a teacher or a policy name? Tá certo, Catacal? Não quer ver não. Ó, my wife and I, isso aqui é we, né? Professor, Oi? Por que não podia ser letra C? C? Letra C, C. O que é isso? O que é isso? O que é isso? C. C. O que é isso? O que é isso? C. C. A. É. Será por causa do... Desse pior terminado em R? Será por causa disso? Não. É, porque é ele, né? É só ele, tá vendo aqui? É só ele aqui, tá vendo? Por isso, Yuri, ó. Essa aqui é he, né? Entendeu? Is, he, a teacher. Aqui, isso aqui. Sacou? Porque não é... Se eu perguntar pra você, aí sim, né? Are you a teacher or a policy? Tudo bem? E você? Esse, seria um adjetivo, né? Um adjetivo. Aqui, no caso, né? Ele tá definindo um possessivo, né? Seu pai, né? Seu pai. Tudo bem? É, problema positivo, né? Valeu. Ó, my wife and I. Isso aqui é nós, ou não é? My wife and I. Isso aqui é we. Quando você se inclui no meio, é we. We are from Canada. E... E vocês? Where are you from? Tá vendo? De onde você é? Nós somos Canadá. Você é de onde? Cajazeira. Pra entrar em Cajazeira, tem que ter passaporte? Sim. Tem que ter passaporte pra entrar em Cajazeira. Ó, my sister name, né? O nome da minha irmã é Susan. She's a doctor. She's a doctor. I live in Rio. Where? Are you? Where are you living? Do you live? Where? You live? Or do you live? Do you live? Where do you live? Where do you live? Livre. Ah, não. Hã? Hã? Onde você não? Onde você não? Não. Aqui, ó. Onde? Onde você não é? Próximas questões aí. Caió. I am a very busy person. In fact, I have lots of free time. Eu estou dizendo assim, eu não sou um pessoal muito ocupada. De fato, eu tenho muito tempo livre. I am not. I am not. Eu não sou, tá? Eu não sou. Eu não sou uma pessoa muito ocupada. De fato, eu tenho muito tempo livre, né? Você pode substituir. Está vendo que esse lot é... Lot of. Ele pode... Lembra? O lot of. Ele está lá. Ele está meio na sua edital. Não pode tanto substituir o much, como ele pode substituir o many. Certo? Mas aí, no caso, se fosse para substituir for much, for many, posso utilizar ali, pessoal. Time. Time é tempo. É contável ou não é contável? Não é contável. Não é contável. Não é contável. Então, aqui cá, se eu fosse para substituir, teria que substituir for much. Beleza, pessoal? Está com aí, catatão? Eu estou querendo dizer? Se eu fosse para substituir aqui, teria que substituir for much. Beleza? Ó. We swing, jog, and play sports to take from and help. Nós gostamos de nadar, correr, jogar, para ficar forte e saudável. Nós we like. Oi. Oi. Se não nós a nós é que nós possamos a 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 lot of time seria muito tempo, não é? A lot of time seria... Eu acho que poderia ser muito disto, tá? Eu gosto de nadar, jogging... Sim, mas aí fica assim, ó... Eu gosto de... To swing, to jog, and to play, entendeu? Mas aí a gente chama de infinitivo, né? Não, não é usado. Mas dessa forma, você fala... Da forma como a gente pensa... Isso aí é infinitivo, não é usado essa forma, tá? Não, eu acho que quando... Se você for do ar, o swing, ele já tem que ir, entendeu? Com IMG, né? Isso. Aí eu tô tentando... É, mas será que tem alguma que... Tem alguns verbos que ele exige esse IMG, tá? É o que se chama... Você tem assim, gerúdio e pacífico, né? Quando tem o tchul, ele tá no pacífico. E aí quando tem IMG, tá no gerúdio. Alguns verbos que ele exige. Tudo bem? É a voz que já é uma célula... Entendeu? Exige, né? Ah, I usually very early in the morning. Ó, isso aqui é uma ação habitual, né? Uma ação habitual. Eu geralmente acordo cedo na manhã. Então como que vai ficar? I usually... Get up. Get up. Mas se for catatau. Catatau usually... Get up. Get up. É. Se eu der um tapa na orelha do catatau agora, ele tá acordando agora, né? Então... He's... He's getting... He's getting up right now. Entendeu? Se eu tivesse... É uma ação que tá acontecendo agora. Ele tá acordando agora. Ele tá dormindo ali. Pum! Deu um tapinha na orelha dele pra ele acordar. Tudo bem? Aí seria... Estaria no presente contínuo, né? Entendeu, pessoal? Então... Olha lá! Próxima! Vamos lá! Oh! My classmate... My classmate... My classmate... É meu colega de sala, né? É... É... Meu colega de sala. In class right now. She is in the library. Né? Minha... Meu colega de sala... Não está na classe agora. Ela está na biblioteca. My classmate... Doesn't... 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 Oh, it is not. Não. Agora, hein? É uma afirmação, né? É... Ah, não. É... Toma aí. She... She... My classmate... She, né? My classmate... Is... Não, ela só não está. Isn't... É... Ela não está agora, né? Ela... Is not... Is not... Is not... Ah, é uma verdade. Ah... Ah... Tudo bem? Uh-huh. Ela não está agora. She... Is... Oh... She is in the library, né? She's not... She is in the library, tá vendo aqui? She is... Então, she is not... She is... Tá? I work twelve hours a day, né? Então, aqui ó... É... Outra coisa aqui também, ó... Tá vendo esse a day aqui, né? Ele... Esse aqui é um artigo indefinido... E... Quando você coloca assim... Tantas horas por dia, né? Ele... Entendido, tá? Então, I work twelve hours a day... But I... Love... Love... Tá certo? Eu, né? Eu... Mas se fosse catatau... Love... His job, né? Beleza? Ó... My friends... Meus amigos... These because they are on holiday... É... Como é... Meus amigos... São eles, né? They... 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 É... Ê... Lítico... Então... A negação... Não está colocando um nós... Aqui eu estou usando o verbo subir, né? Ó... Eles não estão, tá? Ó... Meus amigos... They aren't... They aren't... They are on holiday... Bem? Aqui ele está com o verbo to be, né? Que é o verbo to be, tá? Vamos lá. Do you usually go on holiday? I usually go to Greece, né? Então, onde você geralmente vai nas suas feriadas? Eu geralmente vou pra Grécia, né? Vou ser certinho. Então, o que é isso? Where, né? Where do you usually go to Greece, beleza, pessoal? O é quem para as pessoas, né? My mother, English, at a high school. My mother, ela, teach, né? Teach, English, at a high school, né? Numa high school, é nível médio, né? Tudo bem? Escola secundária, beleza? Qual a questão 10? Aquela, assim, a live, mais, mais, ali, a Churra? Churra, tá falando? É. É. Quando tem o Churra, seria alguém que tem. Deixa eu ver aqui uma coisa. A questão 10, né? Deixa eu ver. Tem um gabarito aqui. Pode ficar uma conferida aqui. A questão 10. Eu acho que a questão 10. Qual a questão 12? É. Deixa eu dar uma conferida. 10 é B de bola. Era a questão 10? 10. É. Ah, até que tá certo mesmo, né? Churra, né? É. Veja só, pessoal. Uma correção aqui, então. We like to swim, tá? Nós gostamos de nadar, né? Like to swim. Porque eu acho que aqui o que acontece é o seguinte, né? Aqui tem a questão do... Isso aqui é chamado... Isso aqui é chamado de participio, né? Tem uma coisa, uma diferença entre participio e gerúndio. Participio e gerúndio, tá? Participio quando tem esse to. Tá? Então, we like to swim. Eu acho que poderia colocar assim também, né? We like... Se fosse só o like, seria o quê? We like swimming. Não seria isso aí? É a questão do participio. É um negócio meio confuso também. Ele gera bastante confusão, tá? É a questão do participio e do gerúndio. Ó. Isso aqui tá no participio. Tá vendo aqui, ó? We like to swim. Beleza? Beleza? E we like swimming tá no gerúndio, né? Esse... Como tem esse NG, ele tá no gerúndio. Mas isso aqui significa também que eu gosto de nadar, tá? Não significa... Nós gostamos nadando, por exemplo, né? O like swimming. Existe algum... Por exemplo, existe alguns esportes, né? Que você... Quando acrescenta esse NG, você se forma no ferro, né? Porque, por exemplo, esqui... É um esporte, é um esqui. Mas esqui... Já é o ato de você estar... Entendeu? É, praticando. Swim, mesma coisa. Porque é nadar. O verbo é nadar, né? Aí, swimming. É... É natação. É... É natação. É natação. Beleza? Então, é... Tá? Mas eu estou... Tá? Olha lá. Valeu, o... Muito bom. Muito bem, Paulo. Olha lá. Agora, vamos lá para... Próximo contínuo, tá? Vamos mais um treininho aqui, rapidinho aqui, ó. Que são verbos que a gente precisa fazer. Não precisa saber todos, tá? Essa questão de cognitivo e genúrgica também não está nem na... Não está nem na lista ali do... Da... Da essa, tá? Beleza? Então, vamos lá. Próximo contínuo. Aqui, ó. Só algumas aqui que eu peguei, tá? Ó. Essa é mais fácil. Não tem com você. Tá? Ó. I am watching TV, né? Então, vê aí. Qual que é a alternativa correta aí? I am watching TV. Eu estou assistindo TV. E my brother... Is reading a book. Tá certo? Bem? Eu estou assistindo TV e meu irmão, nesse exato momento, né? Ele está lendo um livro. Ah, tá. Mas é que caiu no presente, né? Alguma coisa tipo, he reads, né? Ah, presente. Bolsonaro. Então, é ele. He reads. Thomas and Patrick are outside in the yard now. Então, Thomas e Patrick, eles estão lá fora no jardim agora, tá? Nós estamos brincando lá fora. Então, they... Que é eles, né? They are playing. Tá certo? Are playing. Doing. I am watching TV. O que você está fazendo? Eu estou lavando o parque. O que você está fazendo? 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 Eu estou lavando o parque. Pessoal, tem como se eu votar ali? Por que ali não podia ser o letra B? O que você está fazendo? Não, aí vai faltar, né? Vai faltar esse o verbo de estar, né? Você não fala como índio, não sei, tipo o que você está fazendo? O que você está fazendo? Entendeu? Fala por isso aí. Eles não estão comendo a janta deles nesses alimentos, porque a comida está muito quente. They are not eating, né? Então, they are Beleza, por causa da tal? Are you studying English now? Yes, I am I am Eu estou I am Tudo bem? Are you doing I'm taking a test? O que você está fazendo? Eu estou fazendo um test. O que? What are you doing? O que você está fazendo? Estou fazendo um simulado. Aqui, ó. I can't talk to you right now Because I Eu não posso falar com você agora Porque eu estou I am Estudando Eu estou Estudando Nesse momento Só Papiro Papirando 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 Papirar Que me outro For a walk At this time But he For a walk now Ele geralmente Vai Caminhar Nesse exato momento Mas ele não está Caminhando Nesse momento, tá? É Ele não está indo Caminhar agora Mas ele não está indo He is not going For a walk Beleza? Ele não está indo Então, lá em cima Está barulhento O que está acontecendo? É É É Cara, não Então, você está aqui No pavimento Aí tem uma escada Aqui, ó Entendeu? Aí tem um outro Pavimento Aqui, ó Upstairs Cada Entendeu? Upstairs É lá em cima Está vendo? Entendeu? Então Você está aqui Olha Catatau Está aqui Não E Esse é um Barulho do caramba Aqui, ó Você se identificou Como é? Então Você não sabe O que está acontecendo Lá, não? Beleza? Então Aqui, ó O que vocês tiverem Nós Nós É barulhento, né? Está muito barulhento Lá em cima Tem muito barulho Tem muito barulho Lá em cima O que está acontecendo? O que eles estão fazendo, né? O que eles estão fazendo, tá? O que eles estão fazendo, tá? O que eles estão fazendo, né? O que eles estão trabalhando nesse exato momento? Eles estão e estão Então Dei A eu não estou fazendo a chance, porque nós pedimos pizza alguns minutos atrás eu não estou fazendo a chance, porque nós pedimos pizza beleza, só mais duas aí ó ele está dormindo nesse exato momento nesse exato momento ele está dormindo o que ele está fazendo em cima da cadeira como é um gato então é? é, poderia ser ó é, poderia ser ó é, isso mas se você souber o que é, né? se você souber o que é um gato, né? aí você pode colocar isso tá? What is doing what is he asked.. não, você está perguntando se poderia ser no garbage feedback colocar a print aqui, né? só se você soubesse que é o gato mas aí não seria nem como poderia ter uma caneta nesse bocacite ali beleza? Why are you waiting? Por que você está esperando? Quem você está esperando? Who? Who are Who are we waiting for Quem nós estamos esperando? Who are Não, who are Who We are O Fechado no cu Está perguntando Who are we waiting for Entendeu? Só três últimas Vamos lá As duas últimas Is driving the car Quem está Lenda Quem está dirigindo o carro Who Is driving the car Esse voo também vai aparecer Who Is your friend Sitting down No O Seu amigo está Sitting down Sentado Por que eu estou Doutor na recente Não vou seguir Daquilo Não vou seguir Correndo 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 o que? Correndo Não, não o gol é só pra gente, né? A gente tem que ir ao cachorro. O cachorro? Correndo? Teria quem, né? Quem? Se não for gente, você não vai usar nem gol. Se não for gente, você não vai usar gol. Nem o comum, né? Então, você vai usar... Não, depende do contexto, né? Se você usar o which, você está se referindo a qual, né? Qual? Pode ser usado também. Pode ser usado também. Depende do contexto, enfim. Pode ser trocado, né? Então, vamos lá. Vamos agora... Vocês querem intervalo ou vocês vão tirar? A gente vai ver agora... Agora a gente vai pra... em pé. Pode ser o intervalo, vai. 20 minutinhos, né? A gente volta às 8 horas. Tá bom, pessoal? Às 8 horas a gente volta. Certo, professor. E você, né, Ramalho? Ramalho só saiu. Ele sempre gosta de um negócio de intervalo, esse cara. Não. 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 Eu já estou... Eu já estou... Eu já estou... Mas... Tchau, tchau.